E aí, pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu estou gravando esse vídeo que eu espero que não seja muito longo só para explicar a situação que está acontecendo comigo aqui na minha região. Não sei se é um problema que atinge mais do que a minha região aqui de Osasco, mas está um problema sério já faz algumas semanas, com muita queda de energia e desde o dia 24 passado, eu estava aqui começando uma transmissão da nossa série de MX Lisp e teve queda de internet. Só daquela vez ficou sem internet aqui em casa. Desde as 7h20 até quase uma da tarde no dia seguinte. Aí a noite caiu novamente e passamos a noite toda sem internet novamente na sexta-feira. Sábado, consegui dar aula de manhã. Depois da uma da tarde, novamente queda de internet. Passei o meu aniversário sem poder falar com vocês. Eu tinha planejado um monte de coisa legal para falar, para conversar aqui ao vivo, aproveitando a ocasião, o pretexto, para fazer uma bagunça aqui no canal. Domingo também tinha planejado uma atividade com vocês, mas da queda de sábado a uma da tarde, só voltou domingo 8h da noite à internet. Foi o final de semana inteiro sem internet. Aí segunda-feira, ontem, que eu estou gravando isso numa terça, ontem, segunda-feira, parecia que estava normal, mas aí no fim da tarde, início da noite, novamente caiu a internet. E agora, hoje, novamente, às sete e pouco da noite, caiu mais uma vez. E eu já estou, neste momento, há três horas sem a internet. Eu tinha também planejado uma transmissão e não vai rolar, não rolou. Enfim, eu já estava meio inseguro, tanto que no dia 24 eu queria dar um recado para vocês de algumas mudanças aqui no canal, mas em função da energia elétrica, né? Porque ficou feia a coisa aqui na grande São Paulo, depois dos temporais. E eu não contava que fosse atingir também a minha conectividade. E eu queria apresentar para vocês as mudanças e me adaptar a essa situação, porque eu não tenho o no-break, o no-break que eu preciso aqui para o meu equipamento precisa ser daquele senoidal, tem que ter uma potência, entregar uma potência relativamente alta e isso vocês sabem que é muito caro, né? Enfim, a gente está juntando grana, a gente chega lá, mas enquanto a gente não conseguia isso, a minha intenção era a seguinte, eu vou mostrar para vocês, só mudar aqui, ó. Veja, a primeira grande mudança seria realmente dar uma pausa nas transmissões ao vivo, porque é muito inseguro. Então, o trabalho todo passaria a ser por um bom tempo, até eu ter confiança novamente, só com vídeos gravados. E isso afeta os cursos e os estudos que nós já começamos a fazer aqui e também aqueles que eu tinha planejado para começar em novembro. Inclusive, o nosso trabalho com o ambiente de programação no Linux, que é um trabalho que eu sou louco para fazer há muito tempo. E a ideia era começar agora em novembro, ao vivo, mas eu não vou poder fazer ao vivo, porque a coisa está completamente insegura. Enfim, vocês já estão vendo aqui as minhas anotações, era isso que eu queria conversar. Olha só a data, né? Dia 24, eu tinha planejado de conversar isso com vocês. Então, vamos falar sobre isso rapidinho, só para a gente aproveitar esse recado e já matar esse coelho também. Bom, a intenção é não ter mais cursos ao vivo, pelo menos até que eu tenha a confiança de que eu vou poder fazer uma transmissão ao vivo sem interrupções, seja de energia, seja de internet. Mas se eu começar os trabalhos novos de forma gravada, eu vou continuar com eles gravados até o final, infelizmente. Para compensar isso, a minha ideia, o que também não dá para garantir, porque eu também preciso da internet para cumprir com essa promessa, a intenção é fazer a publicação como estreia. Então, eu participaria com vocês pelo chat ao vivo, a gente assistiria junto à estreia, e, como detalhe, o pessoal que é membro do canal e o pessoal que apoia a gente pelo Apoia-se, teria aqui, ao mesmo tempo comigo, para assistir essa mesma estreia, teria a possibilidade de a gente abrir uma sala no Jitsi e a gente ficar ali batendo papo ao vivo enquanto assiste a estreia. Então, essa é a ideia, né? Então, até seria uma coisa legal, porque seria uma forma de eu agradecer ao pessoal que apoia, não só sendo membro do canal, mas também pelo Apoia-se, que com essa mudança do seja membro, a falta de uma ferramenta de controle mais adequada, eu fiquei muito preocupado com as pessoas que apoiam a gente pelo Apoia-se. Eu não tenho uma ferramenta para integrar os dois tipos de apoio. Enfim, eu acho que essa seria uma solução bem legal. Quem que vai ser afetado por essa grande mudança? Como eu disse, tudo aquilo que a gente já vinha estudando aqui no canal, e também todo esse material novo que a gente vai começar a produzir. Só para ter uma noção do que eu tinha planejado na semana passada, nós temos aqui o início previsto do APGL, né? Que é o Ambiente de Programação Gnolinux, para 3 de novembro. Essa estreia seria no domingo, dia 3 de novembro, às 14 horas. Então, 14 horas, eu abriria um JITs, já não vai rolar, atrasou toda a minha vida, eu estou completamente parado, impossibilitado de fazer minhas pesquisas, de completar o meu trabalho, por causa dessas quedas de internet, principalmente. Recentemente tem sido mais a queda da internet. Também, graças a uma pessoa que deu para a gente uma força para adquirir o que faltava, nós já também começaremos, em meados de novembro, o trabalho em cima do Assembly do processador RISC-V. E é uma coisa que também é muito legal, estou trabalhando nisso já faz um tempinho, já vou arrumar aqui a minha bancadinha de trabalho, para eu fazer os meus experimentos, e compartilhar com vocês as minhas descobertas, e a gente aprender Assembly RISC-V. Está na programação já para meados de novembro, e talvez isso eu consiga manter a promessa de começar a partir da terceira, mais ou menos, terceira semana de novembro. Eu também vou fazer um reboot, eu já tinha avisado, pelo menos lá no Telegram, eu tinha avisado que ia fazer um reboot da série de sistemas digitais. O meu problema com a série de sistemas digitais é que eu não estou satisfeito, a minha segunda tentativa de fazer uma série dessa, tem uma outra bem mais antiga, que eu tive que rebutar pelo mesmo motivo. Pelo menos ao vivo, é impossível eu demonstrar as coisas do jeito que eu gostaria de demonstrar. Eu sou muito chato com a forma de apresentar as coisas para vocês. E eu não estava gostando do simulador que eu estava usando. Existe uma questão assim, de que boa parte do trabalho é quase que álgebra, né? Então, digitar fórmulas algébricas, equações, soluções algébricas, estava dando assim muito trabalho, fazer toda hora uma tabela verdade. Eu ia começar também com o mapa de Karnal, que é uma ferramenta também importante. Enfim, eu ainda estou muito insatisfeito com isso. Não quero usar, por exemplo, os joguinhos que eu tenho aqui, o nosso Turing Complete e outros semelhantes, para fazer um trabalho mais ou menos perto daquilo que eu imagino que seja um trabalho bacana para estudar sistemas digitais. Então, eu resolvi fazer um reboot. Vai ser uma série gravada. Aí eu vou ter aquele trabalho de fazer slides, já deixar tudo pronto. Vai ser muito mais interessante do que o resultado, né? Do que fazendo aqui ao vivo com ferramentas que não me satisfazem. Então, vai ter esse reboot também. E também é para a segunda quinzena de novembro, se der tudo certo. Gravado, bonitinho, publicado como estreia, tudo no esquema das estreias, com a galera que apoia a gente, assistindo junto pelo JITSE. Também é retomar o curso de AWK, que só parou mesmo por falta de tempo ali. Fiquei meio atolado de... De repente, eu fiquei meio atolado do trabalho, problemas de saúde que também me afetaram um mês passado, dois meses atrás. Então, eu tive que parar mesmo com a AWK e dar prioridade a essas outras séries mais novas. Mas também vai ter um reboot, só que vai ser para janeiro. E aí, eu estou pensando como é que eu vou fazer esse curso de AWK, porque até janeiro eu já entreguei todo o curso Shell Script Descomplicado, que é um curso que a gente faz aqui para apoiar também o trabalho do canal, principalmente para isso. Porque o canal só não dá muito retorno, não dá muito certo para mim. Então, eu preciso vender esses cursos de vez em quando. E eu estou pensando que talvez o AWK seja um curso muito bom para oferecer a partir de janeiro, porque seria um curso, inclusive, mais barato do que o Shell Script Descomplicado, com menos aulas. E isso, eu acho que seria uma forma bacana de apresentar o AWK. Com um detalhe, ele seria mais barato principalmente porque ele seria um curso em tese exclusivo para membros. Então, o curso de AWK seria por um bom tempo, exclusivo para membros. Aí, a gente colocaria, por exemplo, uma meta, atingimos aqui X quantidade de membros do canal ou X quantidade de apoiadores lá no Apoia-se. E aí, o que a gente faria é tornar esse curso aberto para todo mundo, público, como deveria ser, como é o que eu gosto de fazer, mas dando aquela força financeira, principalmente na virada de ano, que é um dos períodos mais terríveis para mim, nesse aspecto. Enfim, o Imex Lisp, nossa, eu preparei esse papo com vocês aqui sobre o Imex Lisp para quinta-feira. Ficou legal demais o programa e eu não vou apresentar ao vivo, vou gravar ainda, não parei para gravar isso. Tenho que trabalhar também no material do Shell Script Descomplicado, então, eu tenho que ficar conciliando essas coisas. Mas vou gravar essa apresentação, vou incluir lá na playlist e também a série vai continuar desse jeito. Só que com um detalhe, tudo isso que eu estou falando agora, o APGL, o Assembly Risk Five, sistemas digitais e até o curso de AWK em janeiro, se entrar nesse mesmo esquema, eu não pretendo que eles sejam mais semanais. A ideia é ir lançando ao longo da semana um vídeo ou outro de cada uma dessas séries, mas não necessariamente todas elas semanalmente, porque já descobri que a minha saúde não dá conta de produzir tanta coisa numa mesma semana e assim eu acabo adiando os meus projetos. E não, agora a gente vai lançando... Opa, agora está um bom momento para continuar a série X. Aí eu passo, gravo a série X, dou uma continuidade, mas também não vai ser um intervalo muito grande, não. No máximo, o que pode acontecer é, de uma semana para outra, ter que esperar o lançamento de um episódio dessas séries. Então, como o LISP vai ser assim, IMEX LISP vai ser assim, APGL, Risk Five, sistemas digitais e, dependendo da minha decisão lá para janeiro, se vai ser um curso à parte ou se vai ser um curso mais uma série do canal, aí também seria o caso de entrar nesse esquema. Agora, de todo modo, todos esses novos vídeos, de todas essas séries, vão ser estreias, vão ser publicadas inicialmente como estreias. A gente vai poder bater um papo ao vivo pelo chat e apoiadores, de um modo geral, terão acesso a uma sala do JITSE para conversar comigo por voz, e a gente bater um papo ali enquanto assiste. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Quero pedir desculpas, porque, de fato, essa situação atrapalhou muito a minha produção da semana passada para cá. Já vinha atrapalhando por causa das quedas de energia, passava horas sem energia também, e ficou pior por causa da internet. Então, eu peço desculpas, a razão é essa, de saúde está tudo bem, fiquem tranquilos, e vamos dar essa força, principalmente no Seja Membro, no Apoia-se, quem sabe até posso ficar um pouco mais tranquilo, adquirindo também o NoBreak, já me dá uma confiança, e assim a gente acaba voltando a fazer transmissões ao vivo, porque eu sei que muita gente gosta, né? A grande maioria não gosta, a grande maioria, inclusive, assiste aos vídeos das gravações das transmissões ao vivo, e reclama que tem muito tempo, de início, que tem muito papo ali, enfim, tem material aqui para tudo quanto é gosto, né? Mas eu pessoalmente prefiro fazer isso ao vivo, conversando com um ou com o outro, dá uma sensação mais de sala de aula, que eu gosto demais, tá? Mas enfim, não vou mais esticar esse papo, era isso que eu queria dizer, então, até uma próxima.